De janeiro a setembro deste ano, o número de áreas certificadas pelo INCRA no Brasil como imóveis rurais já aumentou 94% em relação a todo o ano passado. Foram certificados mais de 18.500 imóveis rurais no país, em área ao equivalente a 24 milhões de hectares, 400 mil hectares a mais do que em 2012. A certificação é necessária para compra, venda, desmembramento e partilha do imóvel. Um dos fatores que explica este aumento no número de certificações é o uso de satélites para delimitar as áreas. Segundo o INCRA, a agilidade no processo deve aumentar ainda mais a partir do próximo dia 23 de novembro, quando entra em operação o sistema de gestão fundiária. O CIGEF é um serviço que vai funcionar na internet, permitindo a análise eletrônica dos dados coletados pelos satélites. Outra facilidade é a certificação, que também vai ser emitida online pelo sistema. De Brasília, Paulo La Sálvia.